Música Fala aí molekadinha, tudo beleza? Aqui eu sou o Manoel E vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje mais um episódio de modo carreira treinador aqui pro canal E isso eu estou trazendo mais, é porque no vídeo passado nós conseguimos estar atingindo a meta E esse não será diferente né cara, sem dúvida alguma Então já faz sua partida, clica aí no gostei Porque se você clicar no gostei, amanhã vai clicar mais um aí no Youtube Então é claro, faz sua parte, clica aí e é claro também se inscreve no canal pra não perder mais nenhum episódio E vamos ver os jogos desse episódio Tem um jogo contra o Atlético de Madrid, meio jogo contra o West Ham E também no final tem o Derrick County, que é o jogo mais fácil do episódio Só que eu estou preocupado com o jogo contra o Atlético de Madrid né cara Que vai ser o último jogo da Champions, tá por fase de grupos E nós temos que ganhar se quisermos avançar pra próxima fase Melhor a pena dizer também que nós estamos com o time todo machucado cara Galera, vamos nessa e olha esse time cara, eu estou com vontade de chorar Olha esse time mano A lenda está totalmente desgastada, está tudo zoado né velho Delaneio versus 69 na zaga, olha a minha zaga, como está uma beleza Nossa cara, mas mano vamos fazer o que cara, é o que temos de melhor pro momento O time já está desgastado, está tudo desfocado Contra o Atlético de Madrid mano, pela Champions League Cara, eu estou muito com medo cara, de jogar essa partida, mas fazer o que? Vamos nessa, lendário, 5 minutos, bora lá Aqui ninguém espera jogo sem graça Caio, é dia de Champions Cup Mesmo na fase de grupos, a expectativa é a melhor possível A competição é sempre prioridade no calendário dos times Grande expectativa pra hoje tem Crystal Palace E Atlético de Madrid Sebastián Mitri vai comandar o jogo de hoje Beleza cara, vamos nessa Aí as duas equipes entrando em campo Nossa mano Estamos em casa, em frente a nossa torcida Pelo menos um Uma vantagem em cima do Atlético de Madrid né cara A única, acredito, porque o nosso filme é muito mais fraco que o deles Olha mano, Atlético de Madrid é o primeiro colocado Nós temos que vencer, porque o Bayern vai vencer sim o Braga sem dúvida alguma Se nós empartarmos, nós vamos ser eliminado cara E olha o nosso time cara Mano, quer saber? Vamos nessa para a partida galera Bola rolando por aqui Vamos em busca da vitória Vamos estar um pouco igual né Olha o Crystal Palace, tu que é aqui mano Passa, passa, agora faz a finalização pro gol Pra fora Ih mano, que chance perdida com o Valenco Também o errei ali na hora do domínio Boa bola enfiada Margo gol, estou pro gol Gol Do Crystal Palace Loftos Tic Mano, que passe ali no videogame Foi do Icard, mano O Icard fez a função de garçom E serviu o Loftos Tic pra fazer um belo gol E abrir o placar por aqui mano Aos 23 minutos eu consegui abrir o placar Tira daí Não, sobrou aqui velho Vai sair o gol do Atlético de Madrid Tá livre, é gol Gol Atlético de Madrid Graças ao Soare Que fez um riso lá no começo da jogada O Soare é muito ruim mano E fez o gol, olha que gol mais ridículo Vem trabalhando Eu cortei Chutei pro gol Pra fora Eu chutei colocado Essa daí Não vem me enganar não Acabou a primeira etapa 1x1 Cara, por enquanto Quero ver quanto tá o Braga lá E o Bairro de Munique Claramente o Bairro tava ganhando Por 2x0 Então quem tá ficando no meio do caminho É nós Nós estamos em terceiro colocado Agora Porque o Bairro tava com 8 Nós távamos com 9 E o Atlético de Madrid tava com 10 Se nós ganharmos Quem dança é o Atlético de Madrid Vai Zara Dispara Ah mano Não é o Matheus Pereira Aqui cara Mas eu consegui achar uma bola pelo alto Vou fazer a finalização pro gol O Black Mano Nem pra não ter saído ali Cara Ia sobrar pro Não sei Eu acho que era o Icardi ali Ia botar pra dentro Não cara Tem que ter uma falta aqui perigosa Velho Chute pro gol Pra fora Do Miranda Vai botar o Miranda pra cobrar falta Ah não Eu não acredito Se lesionou o Soare Velho Mano Não tá dando mais Cara Não tem mais nenhum jogador pra eu colocar Olha como tá o meu banco Cara Mano Por que tá conseguido isso com o meu time Todos os jogadores se machucam Eles vão ser a nossa defesa toda Que praticamente Nossos volantes Icardi conseguiu roubar mano Faz o gol Icardi Vai velho Chute pro gol Na trave Vai se ferrar Icardi Tu nunca foi de perder gol assim mano Não velho Mano O que que aconteceu cara Velho Eu não acredito Como saiu esse gol mano Velho Mano Mano Não dá pra jogar com esse time Já é querer demais Eu ganho da Tadinho Madrid Com esse time Meco de bosta Que eu tô Mano Acho que já era Já velho Acabou o jogo Estamos eliminados da Champions League Ah não quero nem saber Mas também Vai se ferrar cara O Crystal Palace Mano Tá dando cara Por aqui O Crystal Palace Até se cada coisa mentirosa Sete jogadores Eu acho Se eu não me engano Estão lesionados Tá de brincadeira Ganhamos 12 milhões Da Champions League Pelos teres sido eliminados Na primeira fase E o O Solari vai ficar fora Por 3 meses Cara Velho não tá dando mano Até o final da temporada O Vídeo Praticamente só vão voltar lá Porque tá todo mundo Ficando lesionado Por muito tempo O Tal Se a gente vai ficar fora Por 3 meses também Caso nós fôssemos pedir Transferência do Do Crystal Palace Eu ia ver quais seriam os times Esquiterial Tem o Arsenal O West Ham O Leicester City O West Brown E o Nice Só que cara Pode ser legal Ir pro West Ham Quem sabe O Leicester Vai ficar uma merda Se eu continuar No Crystal Palace Com o elenco Que tá Todos os jogadores Muito lesionados O West Ham Era muito legal pra nós Porque olha como tá o elenco E olha a verba Mas dá pra nós fazer Muitas coisas Com esse dinheirinho Galera Olha isso cara Olha esse elenco Como ficou mano Olha o meu Elenco de reserva E olha Cara Todo mundo lesionado Mano Não vai dar pra jogar Com o Crystal Palace Nesse elenco Por falar nisso Tem jogo contra o West Ham Nós fomos para a Euroleague 16 alvos de final Que nós fomos eliminados Da Champions Nós fomos classificados Para a Euroleague Não sei cara Olha como tá Meu elenco Beleza galera Eu vou assim mesmo Lendário nublado 5 minutos Fora de casa Com o West Ham No London Stadium Vamos nessa Agora é Esses próximos jogos Vão ser determinantes Pra ver se nós vamos Permanecer no Crystal Palace Olá meus amores Do Thiagão Ele tá pressionado E o time vai precisar De muita união Pra somar pontos hoje Beleza né galera Fazer o que né mano Não posso fazer nada Não tô com o time todo zoado Não tem como jogar Com esse time Sinceramente Se vocês conseguem Fazer jogar no lendário Com esse time que eu tô Parabéns Eu não tô conseguindo Não O cara deu o chapéu E fez o golaço Goool West Ham United Valência Cara Que jogada Chorada mano 7 minutos só de jogo Eu não acredito Olha como saiu Esse gol Nossa cara Que gol mais cagado Bem trabalhando bem Vou mandar o chute Pro gol O goleirão Do West Ham United Fez a defesa Olha lá Fez a bela jogada Individual Chutou Pro gol colocadinha E o goleiro Foi lá e pegou Sobe de cabeça É o Randolph Faz a defesa Olha a jogada Do Crystal Palace Eu mandei pelo alto Faz o gol Agora não Acabou o primeiro tempo Cara Não dá Não dá pra ele ter Que esse time Velho O time é muito fraco Mano Olha esse gol Que eu tomei Pelo menos que eu não tenho Alteração pra fazer Jogadores São todos 60 Que tão no banco Fiquei aqui Faz a jogada Faz o gol Gol Do Crystal Palace Um Do Crystal Palace Do Crystal Palace Sem dúvida Se eu vou pro outro dia Eu vou levar ele comigo Porque ele é muito bom Cara Ele é muito crack Para com o seu segundo gol No episódio E o e-card Que não tá fazendo nada Tá fazendo a função de garçom Cara Mas assim Tu não ganha muitos créditos Com isso Que isso não é tua função Velho Eu não te contratei pra isso E-card Júte pro gol Tere Stegen, dá uma facilidade Os caras tão brincando, dá uma facilidade Pra tocar passe, olha a minha zaga Cara, minha zaga é ruim pra caramba Mano, se vocês acham que isso não é desculpa Jogador 65 e 73 Na zaga, não é fácil jogar com isso West Rana, cruzamento pra área De cabeça na trave, tira Daí, era pra frente Não, bola pra área Tira de lá e é gol Gol Do West Rana United Right Eu acho que é assim, Ray O zagueiro vai lá na área e faz um gol de cabeça Ah cara, eu já tô Começando a não ligar, mano, eu acho que já vou Increditar a minha saída do Crystal Palace Porque não dá pra ficar com esse time dois meses Veio aqui com o Loftus Tick Randolph Faz a defesa, Randolph Vai, sobe alguém, sobe de cabeça Não, pra fora, Loftus Tick Tá sendo destaque do meu time na partida Não velho, tá fazendo a jogada Com a facilidade, cara Mano, não dá uma facilidade pra fazer uma jogada nessa zaga Não tô conseguindo marcar ninguém O Pai Dio faz o 3x1 Cara, já era Decretou a vitória em 30 minutos Já era, velho Já era, não tem nada pra se dizer, né, cara? O time é uma merda Se o Crystal Palace desse jeito Bola enfiada Sobrou aqui, Júlio pro gol GOOOOOOOL Do Crystal Palace Não vou nem comemorar, cara Porque tá feia a situação Não tá clima pra fazer comemoração nenhuma Eu não acredito, cara Virou festa isso, mano Velho, não, cara Tô ficando muito sem paciência com esse jogo Tô ficando feia a situação, FIFA Para de direcionar meus jogadores Velho Veio os dois defensores na trave Cara, foi os dois Nenhum cara só Vamos nessa Virou Vou arriscar o chute novamente pra fora Ai, mano Já era Galera, eu vou fazer assim, então Eu vou enviar o pedido Depois vocês falam se vocês querem que eu saia ou não Porque, mano Sinceramente Eu acho que não tá dando mais Já estamos em uma temporada e meia E eu vou ser demitido Se eu continuar no comando do time Galera, eu tô analisando Ou o West Ham Ou o Leicester City Qual nós vamos, velho Galera, eu acho que eu vou pedir para o West Ham Porque está o 15º colocado Tem mais verbo E dá pra nós montar o time da hora Vamos, eu vou pedir emprego no West Ham Olha, galera Eles mandaram a oferta, mano Agora é com vocês aí nos comentários, velho Eu vou ou eu não vou para o West Ham Velho, deixa aí nos comentários, por favor, cara Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu vá ou não para o West Ham Vamos nessa Vou, ó Eu tava cobrado por elenco, cara Na hora que o elenco tá querendo me cobrar, né, cara Maravilha, né, mano Vamos nessa Galera, nós perdemos para o Derby Cowden, cara É o cúmulo, sinceramente Perder para o Derby Cowden Ó, o Ruben Eves voltou É, velho Mudou quase nada, mano Porque olha isso Olha essa situação O Leiland nem voltou de expulsa É, tava expulso Eu vou ser elenco, né Beleza, galera Vamos que vamos Vamos nessa Contra o Derby Cowden Tem que conseguir a vitória dentro de casa Em frente a sua torcida Bora lá E aí, pessoal Eu sou o Thiago Leifert Virtual Estou ao lado de Caio Ribeiro Virtual No Selhurst Park Estádio é pequeno Mas o futebol de hoje Promete ser grandioso Será um grande jogo Grande expectativa para hoje Tem Crystal Palace E Derby Cowden Caio Ribeiro Quero saber sua opinião Sobre o time da casa Diz aí Thiago, a torcida joga junto Empurra o time até o final Por isso os adversários Sempre encontram dificuldades Quando jogam aqui Se a primeira derrota em casa Acontecer hoje Pra mim vai ser uma zebraça E é uma coisa que eu não reparo, né Nós somos invencíveis em casa Aparentemente Mas isso daí não ganha pontos Isso daí não ganha pontos Eu quero ganhar no jogo Vamos nessa Independentemente de onde estivermos jogando Nós temos que vencer sempre, né Não Não sobrou Teres tag Ah, velho Vamos Crystal Palace Reage, por favor Faz o gol Júte pro gol 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 Do Crystal Palace Nem comemora Nem comemora Que tá feia a coisa Nem comemora, mano Tá feia a situação Eu tenho que pedir desculpa Pra torcida mesmo Porque tá um futebol Totalmente horrível Meu primeiro ataque, cara Não consegui marcar, velho Acabou a primeira etapa E estamos vencendo, né, cara Com gol no finalzinho aí Vou continuar com o mesmo time Não vou mexer em nada Não tem nem no que mexer Tocou no Icardi Que faz o passe E chute pro gol O goleiro do Derrick County Faz a defesa Acho que é o Mitchell O nome dele Usamento pra área Atira daí Pra fora Usamento pra área Atira daí Não, cara What the fuck What the fuck What the fuck, mano Vocês tão entregando o jogo, velho Gol do Derrick County Russell Ai, mano Que bosta Que merda foi essa Pô, não passa ninguém Eu vou costurando Eu vou chutar daqui mesmo Mitchell Não, não, não Certa Ele não vai fazer golaço Gol Gol Do Crystal Palace Gol de calcanhar, velho No momento não deixa Mas ele vai lá e seria ousado O Icardi marca o gol, velho Olha lá Que golaço Apesar da má fase, mano Nós ainda estamos Atentando tempo E disposição pra fazer gol Belos gols assim, né, cara E é fim de papo Por aqui Vencemos Por dois Mesmo não merecendo Nós conseguimos a vitória E os três pontinhos E galera Eu vou encerrando por aqui, velho Deixa aí nos comentários Imediatamente Se você acha que nós temos Ou não que assumir O West Ham e o United Velho Depende disso E tá influenciando Na nossa série Então vale muito o seu voto Eu quero muitos votos Pra eu ter uma boa análise, né, cara Então, velho Se você acompanha a série E você gosta da série É fundamental você deixar Se você acha A sua opinião nos comentários Se você acha que nós temos Que ir pro West Ham e o United Ou permanecer no Crystal Palace Eu quero dar observações Se nós conseguimos Velho Os jogadores vão votar daqui a três meses O que? Eu acho que três daqueles Quatro jogadores vão votar daqui a três meses Você acha mesmo Nós já estamos na corda bamba Você acha mesmo Que nós vamos conseguir levar E nos levando bem Com esse time do Crystal Palace Se nós estamos agora? Não sei, cara Se você acha que sim Deixa aí nos comentários Que não devemos ir para o West Ham e o United Ou se você acha que nós já fizemos O nosso trabalho aqui no Crystal Palace Montando um time legal Fizemos tudo Dos que tínhamos pra fazer E tá na hora de seguir Novos rumos Montar um novo time Em outro lugar E pegar outra estrada Deixa aí nos comentários Que eu devo ir para o West Ham e o United Beleza, galera? Conto com a ajuda De todos vocês na votação Deixa aí nos comentários agora Falou, galera Clica no gostei E se inscreve aí no canal Para não perder mais nenhum episódio Da nossa série Até mais E fui No, I don't wanna waste What's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on E se inscreve aí no canal